Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais uma missão aqui do modo História Entre nas Ruínas, beleza? No vídeo anterior eu gravei a ninhada que estava faltando, beleza galera? Eu ultimamente estou trazendo poucos vídeos aqui, mas eu vou continuar com o Lost in Blue Beleza galera? Antes da gente poder estar indo lá, eu vou estar tomando esse banho de espuma Para ter um aroma ali refrescante durante 15 minutos Muito bom, antes da gente estar indo em qualquer missão ou mapa, né? Dependendo da região, a gente está com esse efeito aqui, ó Tá? 15 minutos, tem outras posições melhores por enquanto Eu estou utilizando ela aqui E galera que está comentando, ah mas Darks, como que eu estou em tal nível? Galera, eu estou bem focado no Last Day também, tá? Então por conta disso eu só estava fazendo as missões diárias aqui, certo? E eu não vou nesses locais aqui porque eu estou gravando desde o início Eu não fui na Ruínas, já liberei, já faz acho que 2 ou 3 dias eu já liberei Eu não fui lá ainda porque eu quero trazer para vocês o conteúdo desde o início, tá? Então às vezes eu acabo não evoluindo o personagem porque eu não gravei E não tem como eu gravar para trazer para vocês, tá? Então vamos lá Eu vou mostrar já essa daqui, as ruínas Vamos ver que eu também ainda não sei como é este mapa aqui não, beleza? Então está aqui, ó Pega o ursinho da Claire Olha aqui o ursinho da Claire aqui, ó Beleza? Olha os recursos que a gente pode estar pegando Olha, caraca, mano A base do vulcão foi onde a gente liberou ali, ó Certo? Aqui é uma área PV Deixa eu ver como é que é esse local aqui Caraca, que legal, mano É, aparentemente não, tá? Ah, e tem o laboratório Epson A gente vai liberar o laboratório Epson Vamos pegar aqui os primeiros recursos do mapa Para a gente ver o que a gente consegue Olha lá, conseguimos rastrear a Claire, tá? Vamos pegar esses primeiros recursos aqui, ó Nossa, olha isso, mano Caraca, que mapa bonito, tá? Eu vou falar para vocês, galera É... O Lost in Blue É muito... Olha isso aqui, mano Nossa, velho É muito bom quando você libera um mapa novo, tá? Você se sente assim como? Muito importante, né? Vamos para cá agora Tá, está pedindo para a gente seguir aqui Vamos se agachar Bode selvagem mutante Tá, pega Vamos matar o bode aqui, ó Toma Receba, garoto Que é gratuito para tu não pagar nada Já era Game over para você Eita, nós Caraca, eles são cheios dessa, tá? São cheios dessa Do nada aparecem os inimigos aí E eles são fortes, tá, galera? Vai pensando que não é não Olha a minha vida ali, ó Ah, é primata guerreiro com 60 de live, ó Vai pensando que os bichos é fraco, rapaz Ainda bem que eu trouxe minha cor aqui Olha os itens que a gente está conseguindo aqui, ó Pepino africano Nossa, mármore Também conseguimos semente de ervilha Isso daqui também Calda de raposa Então, esse mapa aqui Ele vai... Mano, toda vez que libera um mapa novo A gente consegue novos recursos Para a gente poder estar gravitando, né? Vou pegar aqui agora Rastrei a Claire Tá, ó lá É parte das roupas da Claire Vixe O que será que aconteceu? São as pegadas deles Claire deve estar por perto Já vamos ficar preparados Para aparecer inimigos aqui Eu não vou mais me assustar, não Eita, falei, ó Vai ter que ficar preparado já Fazer eliminação Eita, pega Agora que ferrou mesmo Porque a minha roupa quebrou Pelo que eu estou vendo Vamos lá Eita, nós Espera aí Não vamos chamar a atenção de todo mundo, não Ó, o outro viu a gente agora Espera aí Qual o coração aí? Pronto Vou paralisar ele Os carinhas aqui são fortes, tá, galera? Vem preparado Perfeito, ó Rastrei a Claire Deixa eu ver aqui como é que tá O que foi que quebrou Eu vou consertar aqui já, tá? Ó, vamos reparar Perfeito Minha mochila, mano Eu... Eu fiz um... Eu fiz um negócio estranho com a mochila, galera Que... Ó o que foi que eu fiz Eu reciclei as mochilas Quando ela veio inicial Eu reciclei ela, velho A mochila permanente, mano Agora vamos ver Eu tô na esperança De eles me dar Outra mochila dessa O ruim que eles já me deram duas, mano E no início do jogo Eu nem reparei muito, tá? Vamos usar esse... Vamos continuar assim Usar mais uma cura aqui Manter a vida cheia Perfeito Vamos continuar rastreando a Claire Parar até louco aqui, hein Galera Os zumbis são... Os mutantes são fortes É parte das sopas Missão completa Vamos seguir até aqui Sem chamar a atenção Daquele inimigo ali Sem necessidade Tá, não precisa A gente tá indo lá, não Ok? Eita Pega, cachoeira Se liga, galera Olha o tanto De monstros Que tem aqui E um deles É um javali ali Super overpower, mano Eita Pega Vamos que vamos Vamos chamar a atenção deles Já viu todo mundo Tá Calma aí, Rango Sossega Sossega aí, Rango O que a gente vai conseguir aqui, tá? Pera Cuidado Não criamos pânico Beleza Vai, giroflex Tá, cachoeira Que o barato é louco, véi O Rango quase foi dessa pra melhor Eu não vou esperar Nossa, mano Eles estão quebrando bastante a mochila E os negócios aqui Eu não vou consertar Nossa, pra falar a verdade Deixa eu tirar essa mochila aqui Eles estão quebrando muito rápido, mano Cuidado, hein, galera Vamos usar isso daqui Vamos reparar Eu pensei que a missãozinha Ia ser fácil Mas Não é fácil não Pelo que eu tô vendo, tá? E eu preciso da ajuda do Rango Não morre não, meu amigo Vamos recolher aqui Será que os outros vão me ver? Não me viu Ah, é preciso faca de pelar de liga Vou tentar passar por eles batido, tá? Será que dá? Vamos tentar circular esse local aqui Sem desviar a gente Acho que aquele ali não vai ver Não sei se terá como a gente passar Sem desviar a gente Mas Ah, não Tá ali, ó Elimine os primatas guerreiros Eu não tinha visto a missão, tá? Então a gente tem que fazer a eliminação deles Sim, ó Beleza? Então cuidado Vai lá, Rango Me ajuda aí, hein Me ajuda aí Que os inimigos são extremamente fortes Beleza? Corre, corre Enche a habilidade Giroflex Perfeito Opa Vê um amigo ali O que que é aquilo? Ó um amigo ali, ó Você é um amigo? Você é um amigo? Aqui Essas poções aqui Que eu tô utilizando De level 4 E tudo mais Ela já não é mais Indicada Pro meu level não Tá, galera? Eu já tenho que estar Utilizando aí Uma roupa melhor Deixa eu reparar Esse aqui Vou pegar os itens Aqui nas mensagens Aí, beleza Já peguei os itens Aqui da mensagem Pra procurar o Rango E tudo mais Vamos falar agora Ah, outro senhor Rango Mais um humano E prudente Obrigado por me salvar Senhor Voltei agora Você não deveria estar aqui Sua presença Não é bem-vinda aqui Caraca Não, senhor Eu estou pra salvar uma pessoa Você pode me ajudar? Ela está logo à frente Desculpe Não quero saber Caraca Corra atrás do senhor Rango Tá Espere Ela é uma grande amiga minha Não posso deixá-la para trás Ela passou por aqui Foi atacada E levada por primatas Eu preciso salvá-la Se eu fosse você Teria escutado E ido embora Ou pelo menos Preparado Umas armas convenientes Sua história É muito comovente Mas eu tenho Coisas mais importantes A fazer agora Então avance Procure por pistas Beleza O senhor Rango Está correndo ali Vamos avançar E procurar por pistas Sumiu Foi embora Foi bem Eita lá Eu falei Eu falei que eu não ia me assustar Mais com isso aqui Mas Já vamos Lá Novamente Tá O primata Do clã Vamos ver aqui Abra as jaulas Para salvar o primata O pendo Acho que é assim Beleza É cedo demais Eu admiro sua coragem Mas este lugar é bem mais perigoso Do que você imagina Somos o clã dos primatas nativos Que vivem nesta planície O clã é divino em dois lados É dividido em dois lados Eto e usupendo Nossa Pessoas do Eto servem a UPM Fazem todo o trabalho sujo dela Mesmo que tenham que machucar Seus próprios integrantes Agora estão ainda mais brutais E caça o nosso povo Nossos líderes Incluindo meu parceiro Que vocês acabam de salvar Foram aprisionados Em todos os cantos Dessas suínas Se você me ajudar a salvá-los Eu te levo a praça Em ruínas Para encontrar sua amiga Combinado Deu perfeito Adentra as suínas Para encontrar mais primatas Beleza Provavelmente vai aparecer Mais inimigos aqui do nada Para nos atacar Já encontramos Ó O que eu falei Cadê lá Tá Deixa eu já fazer a eliminação Desse daqui Já é Game over Vou me encher a vida Que vocês viram O tanto que tem ali agora Né Maluco Eu tô ferrado aqui Minha roupa vai quebrar Tudo vai quebrar Eliminos primatas Tá É Eu não sei se eu vou Conseguir chamar eles De uma vez Né Ó lá Aqui tem um outro carinha ali Ó Pra vir junto Deixa eu ver se eu consigo Atreir a atenção Só de um Vamos levantar Ó lá Ó lá galera Esse Não 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 Toma Vem aqui Vamos chamar a atenção Um por um Tá Que eles são bem fortes Galera Perfeito Já fiz a eliminação De mais um Vamos chamar o outro Tá Tentar chamar um por um Vem cá Ó lá Toma cuidado Com aquele outro ali Beleza Vamos chamar esse outro Aqui da frente Aqui da frente Pra ver se ele vem Cadê Aí beleza Veio Sucesso Batemos nele Giroflex Tranquileba Assim tá galera Quando eles não aparecem Assim Tudo junto Dá pra gente chamar Um por um Vamos chamar esse outro Aqui agora Vem cá Já paralisamos ele Ataque E giroflex Finalizamos Ainda não Mais uma pancada Ele já se foi Perfeito Vamos encher a vida aqui Caraca Mano Tadais Minha roupa aqui Que tá quebrando A bota Não tem problema Já já eu conserto ela Essas missões aqui Do modo história Mano Elas são boas Pra quebrar Nossa armadura Vamos chamar esse aqui Beleza Bateu Pancada E giroflex O primata guerreiro Tá indo nessa Mais uma pancada Game over Rango já ajudou Vamos chamar a atenção Desse último aqui Perfeito Batemos nele Aquele mesmo esquema Sucesso demais Hein galera Olha isso daí Perfect Fizemos a eliminação dele Abra as jaulas Para salvar Mas só que antes disso Vamos ver se eu consigo Recuperar Pegar algum desses itens aqui Cura Não, não, não Sai mano Ô Rango Poxa vida mano Eu fiz todo um esquema Se você quer atrapalhar ele Carabola Vamos guardar algumas coisas Aqui na mochila do Rango É Ué Ah as coisas já vai Automaticamente Para o inventário do Rango Agora Quando a gente não tem espaço Muito bom Gostei disso Tá Vamos comer isso Não dá pra comer Ah tem que plantar isso O que dá pra gente comer Por enquanto eu vou esvaziar o inventário Com essas coisas aqui É Perfeito A gente tá com a vida cheia É Vou utilizar isso aqui Eu devia ter usado uma cura Né Mosquei Mas não tem problema não Abra as jaulas Tá A gente precisa vir aqui Perfeito Tomara que não venha nenhum inimigo Aqui pra surpreender a gente Estou aqui para te salvar Sabe onde estão os outros Valeu O membro do meu clã está trancado Em uma cela mais à frente Então vamos lá Que vai aparecer mais inimigos aí Galera É Adentre as suínas Vamos continuar por aqui Vou tentar não chamar atenção Esses inimigos Ficando esperto Porque pode aparecer Ó E ainda O efeito do banho Já vai acabar Tá galera Por isso que eu Ó Esses daqui são mais fortes Por isso que eu falei Pra antes de vir tomar uma ducha Porque eu já estaria fedendo Tá galera Se eu tivesse Se eu tivesse Eita nós Tem até um boss ali Já era Eliminamos eles Se eu não tivesse tomado uma ducha Eu já estaria fedendo E esse esquema Que eu estou mostrando pra vocês É que ele teria dado errado Né Eu teria Me dado mal Perfeito Vamos lá Vamos abrir as jaulas A gente pode até voltar Lá pra base E tomar outra ducha Né Mas vamos continuar aqui Vamos pegar as noventa Agradeço por não salvar Tem algo que possamos fazer Em troca pra você Preciso salvar minha amiga O nome dela é Claire Ela foi levada Por um homem Chamado Jack Ele nos enganou Com suas mentiras Ele está Do lado dos É Eto O Eto Sei lá Trouxe Veto Sei lá Como é que fala Trouxe minha amiga pra cá Ela está muito ferida Preciso salvá-la O quanto antes Não se preocupe Eles não devem ter ido longe O povo prendo Vai levar É Até eles Beleza Então encontre o Sr. Rango Vamos encontrar ele aqui Só que antes disso É Vamos continuar Se eu ficar fedendo Eu volto pra base Não tem problema não Vamos encontrar o Sr. Rango de novo Provavelmente Ó Tem um inimigo ali na frente Ali Vamos tentar passar por ele batido Falar com ele aqui ó Os guerreiros Os guerreiros O pênis valorizam Seus amigos Leão sua palavra Pode ter certeza Que você verá Sua amiga novamente Porém a região Adiante está cheia De soldados De elite Do set Não acho Que você consiga Enfrentá-los agora Melhor se fortalecer Antes de avançar Tá Então Limpe o piso 22 Da aniquilação Da ninhada A gente precisa Estar fazendo A eliminação dele Eu vou lá na base Vamos ver se a gente consegue Estar Fazendo a eliminação Não, não, não Depois a gente vai lá Deixa eu ir no mundo aqui Vamos no acampamento Vou guardar essas coisas E vamos lá Prontinho galera Já guardei algumas coisas aqui Vamos lá no piso da ninhada Acredito que vai ser tranquilo Tá Espero que seja É Linhada 22 Presa sangrenta Vamos Vamos ver se Esse daqui vai ser tranquilo Que a gente vai passar de boa Não tenho nem ideia De como que é esse boss aqui Agora ele já está chegando ali Vamos lá Eu não sei se ele tem Um ataque especial Eita Tem sim Eu coloquei uma cura aqui Uma cura maior Mas eu não vou nem utilizar ela não Caraca Ele é forte Mas a gente vai continuar Acho que vai ser tranquilo Qualquer coisa Eu uso a outra cura Vou continuar batendo Nele constantemente Beleza Vamos soltar o giroflex Na verdade Eu vou usar essa cura aqui Ah ele parece que é de boa A gente vai passar tranquilo Esse aqui vai ser um pouquinho Mais forte ele Ah é É porque o negócio é o seguinte Né galera Digamos que eu estou atrasado Né mano Já era pra Eu já estou Eu fiquei evoluindo Bastante já o personagem Antes de vir Nas ninhadas Né mano Fiquei Que nem eu falando Só fazendo as missões diárias Pegando o XP Evoluindo o personagem De pouquinho em pouquinho Mas Ele evoluiu bem Né mano Eu não vou nem encher a vida aqui Nossa É bem facinho Beleza Vamos concluir ele aqui Com o giroflex Perfeito Aniquilação da ninhada Feita com sucesso Vamos ver qual que vai ser A próxima missão aqui agora Tá Interaja com controle de acesso Do laboratório Epson Ô coisa boa hein galera Vamos lá pro laboratório Deixa só eu guardar Eu não vou guardar Tem nada pra guardar aqui Tá galera Deixa eu colocar as coisas aqui Prontinho Já tomei aquele banho gostoso É o seguinte galera O acampamento aqui Ele tá precisando de você Caso você estiver procurando O acampamento Só escrever do jeito que tá aqui Dark Tutorial Com maiúsculas E minúsculas Tá Que eu vou aceitar você aqui O clã é sempre ativo A galera aqui O Pablo Xplay O Grande X O galera O Sr. Games O Dimas Play Galera Tá vendo O Gabriel aqui Quando ficar 7 dias O clã ele tá sem jeito Porque mano Se ficou 7 dias Sem entrar Cara já é muito tempo Aí eu removo do clã Tá galera Então o clã ele sempre vai ter Só pessoas ativas Eu ainda dou um prazo assim Até tipo de 7 dias Não entrar Já era Ou se me mandar uma mensagem Pra mim né Falar ó Não vou conseguir entrar Tal Aí beleza Vamos lá Então chegamos aqui ó Agora tá pedindo pra gente Interagir ali Tal Já fiz a marcação Eu nem mudei a cura Nem nada Eu acho que essa daqui Vai ser o suficiente Tomara que não apareça Um inimigo na nossa frente De surpresa Cara que mapa bonito Esse daqui Eu gostei Tá Esse mapa aqui Provavelmente é o que não tem PVP E os outros mais a frente Serão liberados o PVP Sempre assim Aqui ó Aê garoto Chegamos no laboratório Epson Tava precisando liberar Esse laboratório Gente hein mano Então aqui Ativar Elimine o primata Samurai Vamos lá Vamos entrar aqui Deixa eu ver Eu acho que é esse Tá Então vamos lá Laboratório Epson Prontinho Já estamos aqui sim Caraca É bem diferente Vamos agachar Não sei o que eu vou encontrar aqui A porta está trancada Para o outro lado Ok Deixa eu tirar esse negócio daqui Cancelar a missão de perseguição Perfeito Bora Caraca Esse aqui tira 700 de live Cara Vai matar o Rango Caramba Que mutante forte Toma Pancada Explodiu Parece que eles corrigiram O Rango Agora É Ele não está mais Atacando os inimigos Assim né mano De uma forma mais brutal Que ele tomava Aquele dano Pronto Olha o sangue Desse zumbi Galera Minha arma já quebra Eu tenho que ficar De ouro Na minha arma ali Tá Minha roupa também Eu tenho que ficar de ouro Nessas coisas aqui Perfeito Vamos pegar Eu tive que ter guardado As coisas do Sr. Rango Tá Olha velho Caraca Mano Olha as recompensas Neste lugar Incrível Tá galera Muito legal Vamos ver se tem Alguma coisa aqui Pra gente poder estar fazendo Algumas coisas eles copiam De outros setores Né Ah gente Nem acertou ele Que mancada Tá Vamos recolher aqui Mano Hoje o vídeo Tá sendo bem bacana A gente tá mostrando Todos os locais Que tá liberando Opa Eles tem que pegar tudo Tô pensando que é o T Depois eu trago Um vídeo só mostrando Nesses locais aqui Né Separadamente Não sei se é pra lá Que a gente tem que ir Vamos abrir essa outra portinha Aqui primeiro Lembra o primeiro Lembra o piso Do primeiro laboratório Lá Certo Vai tomar um pancadão Também Ah Você me viu Garota Perfeito Não tá vendo mais Vamos curar Enchi o inventário Tá Rapaz As coisas que vem aqui São interessantes Mas a gente pode voltar E pegar depois O que eu aconselho fazer Mano É Deixa eu usar isso aqui Vamos colocar a mochila Vamos colocar a mochila De volta Ué Por que não tá dando Pra utilizar a mochila Aí Perfeito É porque eu tava me curando Tá Vamos colocar a mochila Aqui de volta Eu acho que ela não vai Quebrar assim Tão rápido Aqui nessa parte Espero que não Eu tô ferrado Com essa mochila Velho Ainda bem Às vezes Mesmo fazendo As coisas erradas Aqui É bom Pra vocês não cometerem O mesmo erro Que eu Tá Já era esses aqui Vamos pegar Primeiro pega as coisas Dos zumbis Tá galera Já era Os baús A gente pode pegar depois Ah mano Toda vez eu esqueço Isso aqui Beleza Pegar esse outro Bauzinho aqui Caraca mano Que legal Que legal Tá vindo muita coisa Aqui Alcaçuz Muita coisa interessante Já vamos reparar Essa arma aqui Porque o negócio É doido Tá Reparar Eu quero ver Agora como é que eu vou fazer Pra pegar uma mochila Permanente Eu vou Pesquisar aqui Agora que eu voltei Digamos Ativa novamente Vai ser mais tranquilo Tá Vou pegar Todas essas resinas Do vulcão Tem outro zumbiazinho Aqui que a gente não pegou Caraca Não vai dar pra Aí Perfeito Perfeito Pegamos aqui agora Seguir em frente Uh Nossa Sentilela Mecânica Toma Porque elas são Fortes Tá Tá E minha bota Quebrou agora Pra ajudar também Eu já sabia disso A mochila também Quebrou Tá Legal Deixa a mochila Quebrada Agora Eita Pega Cachoeira Que negócio Foi insano Vamos reparar Aqui A botinha Vai lá Essa mochila Está estragada Esse espaço Não pode Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Repara Repara a botininha Perfeito Mochilinha Deixa aqui por enquanto Pra gente poder estar reparando depois Eu já tenho que fazer uma roupa melhor até Tá Vamos utilizar essa daqui Caraca Tem mais Toma Já foi feita a eliminação de um Olha Tá focando no rango Esse carinha aqui Já era Foi feita a eliminação Destruímos aí eles Agora vamos no próximo Sentinela da mecânica Mais um Giroflex nele Perfeito A eliminação foi feita com sucesso Tá Pega primeiro os itens deles Aqui ó A gente pega os baús Mano como eu estou em vídeo Mano É Qualquer coisa eu pego As As coisas tudo Ó Tá lá É a mano Qualquer coisa eu recupero A minha A minha mochila Ah vamos continuar Que é por aqui Cara Eu estou com sede Mano Eu devia ter ficado um pouquinho de água Na vida real aqui tá Não me deu Eu estou com sede Game over Pra você Não teve nem chance Tá Pega as circunpências E tem mais um inimigo ali ó Se agacha meu filho Não viu que tem um inimigo ali Primata elite Tá Ele já é mais forte Se liga Olha o poder Olha o dano Que ele está me causando Se liga galera Vamos paralisar ele aqui Matar ele só Nas habilidades ativas Cara Que o barato é louco Perfeito Pegamos as amostras Encher aqui Caraca Esse laboratório aqui é gigantesco Hein Abrei essa portinha Pra gente ver o que tem Eu poderia até ter separado Tá galera Feito outro vídeo Mas eu quero Deixar o conteúdo completo Aqui mostrando Todas essas missões Beleza E no próximo vídeo Eu vou Opa Esse aqui é o coral Deixa a gente Pega o coral Vamos encher um pouco O inventário dele aqui O que eu posso colocar Aqui nele Ó Esse aqui pode vir Ele não junta Com esse aqui Mesmo não tem espaço Ele não junta Tá Que coisa Não Vamos pegar então E vamos colocar Vamos colocar esse aqui A cura Ele vai pegar do mesmo jeito A cura Então não tem problema Pronto Pegamos o coral Caramba mano Que laboratório gigantesco Esse daqui Já foi feita a eliminação Vamos ver o que tem Aqui nesse local Opa Se agacha Se agacha Não meu filho Eu falei pra se agachar Mas tem problema não Deu certo Ah mano Tá cheio minhas coisas aqui Poxa vida Sabe o que eu acho engraçado É que eu tinha mano O painel Acho que ele foi lá pro rango Deixa eu ver aqui Se tá no inventário dele Ah não Eu devo ter deixado pra trás Tá Mas não tem problema não Vamos reparar Essa mochila aqui Velho Mesmo quebrando Essa mochila aqui Depois eu dou um jeito Aí na mochila Tá Pronto Perfeito Pegamos a flanela Deixei algumas coisas Lá pra trás No problem Tá quase finalizando O setor aqui também Ah Deixa eu colocar aqui Agora vocês podem juntar né Vamos deixar esses itens Tudo na mochila Ó Vamos fazer isso aqui ó Deixa esse material Tudo na mochila Que se quebrar Pelo menos Não tem espaço ali né Tentando até bugar O negócio aqui ó Eita Pega Minha roupa tá tudo quebrando Você é forte hein Você não é mais forte que eu Mas você é fortinho Com certeza Toma Tá começando a queimar agora Pegar fogo Toma Elimination dele Antes que ele comece A ficar nervoso Amostra do Epson Maluco Ele já tá chegando No final desse laboratório Já véi Não é possível O louco meu Vamos usar aqui essa cura Minha roupa vai quebrar no boss Eu vou ter que Eu vou ter que consertar Essa roupa Antes de chegar nele Eu acho que aqui Vai ser uma sadinha Perfeito Vou fazer a eliminação desse Já era Game over pra você Pegar todas essas coisas aqui Caraca mano Esses itens que tá dropando Nesse local aqui Ele é muito insano Deixa eu utilizar esse aqui Que eu ainda não vi Como é que funciona Esse aqui tá Ó Bolsão de nível 5 Perfeito mano Era o que eu precisava Será que o boss vai tá aqui? Tá não tá Tá não tá Tá não tá É uma torreta mano Tá pega cachoeira Tá agora quebrou E os dois estão me atacando Aí brutalmente Já era Não tá mais Perfeito Ah a gente consegue coisas pra Olha que legal galera Hum rapaz Repara Agora a gente consegue aqui também Esse recurso Muito interessante Muito legal Ah mano Não é possível que o boss Não esteja nessa porta Aqui agora Tá Eu espero que esteja Vamos colocar Isso aqui Encher a vida Perfeito E se embora Não é possível que ele não esteja aqui agora Tô com o efeito aqui Da sorte Olha lá Olha o boss Será que ele tá de frente Pra mim Como que ele tá Tá Vamos acertar ele daqui então Ó Vamos lá Pancada nele Opa Então você é o Caraca Ele me acertou ainda Que mentira Eita Chamou amigos Toma Ah moleque Não contava Com a minha astúcia Ixi O Rango vai morrer aqui agora Pode parar que o Rango agora morre Nossa mano Ele é difícil Cara Ai quebrou a calça Ferrou agora Eita Me paralisou Eu também tenho Garoto O Rango vai morrer Eita Pega Só minha roupa Que não pode quebrar aqui Tá Pega Pega Véio Consegui encher Ah matei Matei Caraca Véio Ah Olha o tanto de coisa Mano Caraca Que legal Vamos usar isso aqui E quebrou Minha mochila De novo Tá Quebrou Vamos separar Eu tenho que dar um jeito Nessa mochila Velho O barato É louco Tá E agora Eu tenho que arrumar Uma roupa melhor Agora também Né Tenho que arrumar Uma roupa melhor Agora também Aqui já tá começando A ficar difícil As coisas Né mano Com essa roupinha Que que eu tô Tô pensando Conforme você vai liberando As coisas Mano A gente tem que fazer Ih encheu Encheu tudo E não junta Olha que legal Vamos usar isso daqui Perfeito Isso daqui Eu não quero Lança de liga Excelente 6k mas eu não quero Vamos reciclar Pra ver o que vem Perfeito Vamos ver se dá pra pegar Esse recurso Que ficou aqui atrás Pega Barra de alumínio Perfeito Liberamos todo O laboratório Muito bom Galera Gostaram Ahá Vamos trocar Vamos trocar aqui Os itens Do Wobson Olha aí O que a gente ganhou Caraca mano Só item Show Vamos ver agora No vermelho Noaaa Nossa, muito bom galera, sucesso, conseguimos aqui, vamos ver como melhora o aparelho de rádio para o level 3 Caraca, eu esqueci do laboratório, ó, então aqui galera, vamos voltar lá para a base lá E a gente finalizou então essa gameplay aqui por enquanto, vou esperar agora o rádio, é consertar o rádio Deixa eu até ver se eu, eu não vou conseguir consertar o rádio, vai até demorar um pouco galera, porque eu estou com o caixote ali sendo evoluído, tá Ó o Sr. Games, eu estou gravando, ô mano, eu estou gravando aqui, sucesso, pera aí É, estou gravando, estou gravando, vou matar aqui para ele Ó o Sr. Games já conseguiu pegar um urso aqui, ó, moleque, sucesso demais, hein Tu está fedido, mano, vai tomar um banho para chegar na casa dos outros fedendo assim Então, ó, não vou conseguir melhorar, porque já tem lá o recurso, tá Então, finalizamos aqui o vídeo, brigadão aí, bem no finalzinho aí, ó, apareceu o Sr. Games, beleza Tamo junto, grande abraço e fui!